E aí pessoal, aqui em Alta Alegre, treino de São Paulo, terra da batata doce, estamos aqui em Agro Portuno, pessoal aqui, tirando a máquina, os produtores rurais, vamos! Estamos aqui, Thiago, nosso amigo aqui, a líder. Pessoal, aqui em Alta Alegre, treino de platinho, meio escarço, meio alunos, meio alunos, meio alunos, meio alunos e meio alunos. Os produtores rurais de teto aqui são ótimos. O que é? O que é? Pessoal, está aí, a plantadeira de batata doce é agro-oportuna Detalhe, patente adquirida Com essa muda vai dar para a planta dois, ok? Seu campeão, vem participar Vai andando, vai andando que é melhor Vai andando, vai andando Caiu a caidãozinha É porque nós... O que é isso?